Salve galera, beleza? Boa noite. Quero mostrar pra vocês minha nova figura que eu recebi hoje. Essa T-Rex da Mattel Dino Escape. Olham que maravilha é essa peça. Vou dar um 360 aqui nela pra vocês verem. Olha o rosto. Cara, tô apaixonado por essa miniatura. Miniatura não, essa figura, né? Faz um tempo que eu sempre quis uma T-Rex. Tive a oportunidade de pegá-la. Olha aqui, o rabo. Enorme. Não faço nem ideia do tamanho, mas deve ser uns 40 centímetros. E faz som galera, se liga. Top, né? Gostaram? Eu gostei. E mano, que figura, que figura mesmo. Valeu família, tamo junto. É nóis. Abraço.